O restaurante Pacheira sempre traz novidades e a novidade da Vê sabe qual é? O menu especial. Vini, conta pra gente o que tem nesse menu especial. Oi Erika, o legal desse menu é que a gente sempre vai ter novidade, então ele é especial porque a cada duas semanas a gente vai mudar ele. A gente não quis tirar nenhum prato do cardápio normal do restaurante porque muita gente pede ele, então a gente teve essa ideia de sempre estar mudando um cardápio separado. Sempre vai ter uma entrada, dois a três pratos principais novos e uma sobremesa. A gente colocou como caldo do dia, então o de hoje é abóbora com bacon, mas pode ser que amanhã ele mude. Aí dois pratos principais, a gente tá com um bacalhau desfiado, confitado e uma casquinha que a gente mesmo faz crocante e um rondelle com filé mignon. É maravilhoso, eu provei tudo e tá aprovadíssimo. Não é porque o Vini tá aqui não, né gente, porque é muito bom. E aí tem outros pratos também, né Vini? A gente tem a sobremesa, que a sobremesa é um trio de sorvete que a gente faz aqui, que no cardápio principal eles são separados. E a gente tá fazendo tudo junto pra todo mundo experimentar daí, ver o que mais gosta. Já tem a experiência dos transsabores. Isso, já tem a experiência. E pras próximas semanas a gente já tem uma lista de mais ou menos 10, 11 pratos esperando pra entrarem nesse menu rotativo aí. Que delícia, tem que vir então toda semana no Pacheira que com certeza vai ter novidade. Isso, sempre novidade. E esse menu, Vini, tá disponível tanto pro jantar quanto pro almoço? Tanto jantar quanto almoço. Então, pra quem curtiu, quer vir experimentar essa delícia, vem pra cá, a gente faz o convite e segue lá, arroba Pacheira Restaurante.